Olá Sobral, olá região, boa noite. Eu sou Ivaragão no plantão da informação. Estamos no bairro do Expedito, em frente à escola Padre Oswaldo Chaves. Geraldo, apaga a luz aí para o pessoal ter noção aqui como é que está essa situação. Você está acompanhando imagens da rua Professor Antônio Ferreira Porto. O pessoal está reclamando sobre a falta de iluminação, falta de iluminação necessária. Tem várias pessoas aqui reunidas pedindo à Prefeitura para colocar a iluminação. Geraldo, apaga de novo a luz para o pessoal ver como é que está a situação. É em frente ao colégio aqui no bairro do Expedito, é em frente ao colégio Padre Oswaldo Chaves e o pessoal está pedindo aí a Prefeitura para vir. Deu para perceber aí como é que está a situação aqui, a escuridão. Deixa eu conversar com esse rapaz aqui, encoste mais aqui, Geraldo. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite. Não está muito bom não, né? Tá não, infelizmente não. Isso acontece desde o ano passado, meu nome é Roberto. A gente já entrou em contato com os pessoais da diretoria da Escola Padre Oswaldo Chaves. Lançaram alguns ofícios, mas não obtivemos nenhum retorno. Então a gente resolveu chamar vocês para que o prefeito ou os órgãos públicos responsáveis pela iluminação pública possam olhar para a gente. A gente está precisando simplesmente iluminação pública. E a gente sabe que a falta de iluminação pública, ela gera a insegurança, né? A falta de segurança. A gente paga os nossos impostos de direito de forma correta. A gente paga a taxazinha que tem lá no nosso papel de energia, que se chama CIP, né? Que é a contribuição da iluminação pública. A gente todo mês paga isso. E a gente quer apenas um retorno, né? Dos órgãos responsáveis, a Prefeitura. A gente pede um pouco de atenção para a gente, né? Aqui os universitários evitam passar nessa rua, eles fazem outro trajeto só para não passar aqui nessa rua. As pessoas que também trabalham na Grandene não passam nessa rua, porque vocês podem ver, né? Que aqui é bem escuro. A gente... É porque hoje vocês pegaram a sucata com a luz acesa. Mas quando aquela luz está apagada da sucata, que o rapaz da sucata já acendeu a luz por causa dessa escuridão, quando ele está apagada, ninguém passa nessa rua. Então a gente pede aí a atenção dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, para que olhem para a gente, né? Com mais carinho, né? A gente paga os nossos impostos de forma correta e possam resolver esse problema, né? Aqui em frente é a escola Padre Oswaldo Chaves, no bairro do Expedito. Nessa escola tem aula no período noturno? Não, no período noturno não, só a diurna. Então, aqui em frente tem um poste aí, né? Tinha energia aí? Quatro portos, né? Esses portos todos tinham energia. Infelizmente queimaram, né? As lâmpadas e não vieram resolver, né? Provavelmente seja apenas para trocar lâmpada, não sei. Mas não vem ninguém aqui olhar isso, né? Você já chamou a atenção do pessoal do colégio aí? Vocês podem dar uma força aqui para os moradores? Já, a gente já foi até os pessoais da secretaria, a diretora e lançaram ofícios, realmente, mas não obtivemos retorno. Por isso que a gente chamou a reportagem simplesmente para isso, né? Para que possa chegar o nosso prefeito, possa chegar os órgãos responsáveis para que resolva esse nosso problema. Nós, como cidadão de bem, nós queremos apenas segurança. Aqui do lado da escola tem um beco, né? Está até com a iluminação lá provisória. Pronto. E vamos até ali na frente. Apagou lá, ó. Esse beco dá acesso à escada ali na avenida, né? Informações repassadas aqui para a nossa equipe, que tinha um pessoal aí capuzado, é isso? É, isso eu não sei, mas também me falaram, né? Eu não cheguei a ver. Mas realmente é muito perigoso, como vocês podem ver. Se o rapaz aí apaga o refletor, olha aí, ó. Eu tenho um rapaz, né? Eu assim ano passado, ele bateu o pote e disse que ia voltar para acabar. Aí, rapaz. Aí, esse beco aqui é completamente escuro, né? Escuro, escuro. Olha, aí tem uma escadaria ali, né? Isso. As pessoas também são impedidas de passar nesse beco justamente por isso, né? Por causa do perigo, da falta de segurança, né? Porque a falta de iluminação pública, ela gera a insegurança, a falta de segurança, né? É bem colocado. A falta de iluminação pública gera a insegurança. Se está dessa forma aqui, facilita para que os... Sim, sim. A criminalidade... Vem aqui, atire, faça alguma coisa de errado, né? Isso. Então você está chamando a atenção, nada mais justo do que a sua reclamação, chamar a atenção da prefeitura ou do órgão competente, eu não sei se é a Enel, né? Ou é a prefeitura. O fato é que a população está cobrando o seu direito, é direito o seu. Isso. A gente paga os nossos impostos de forma correta. Se a gente passar dois meses sem pagar energia, claro que vão cortar as nossas energias, né? E a gente pede apenas isso, a atenção dos nossos órgãos blu, do prefeito, para que isso seja resolvido, né? Esse problema seja resolvido. Vou ouvir aqui essa outra moradora. Como é seu nome? Meu nome é Regina. Está difícil aqui, né, Regina? É escuro, né? Está, é. Porque quando, às vezes, eu é para me viajar com o meu filho, eu passo daqui meia-noite para ir lá para o posto. Tem que pegar, né, o transporte lá. Aí tem que passar aqui correndo, ainda com o coração na mão. Passar correndo. É, porque o meu pai vai me deixar, aí quando ele vem, vem com a minha filha. E aí, o que a gente está precisando é de energia, né? Pois é, e aí a gente se pede para muito grande. E quem ainda está cortando é a população. É, situação complicada. Você quer falar também, amiga? Eu não quero aparecer. Pois vem cá, vem para perto de mim. Não tenho medo, não. Ela quer falar, mas não quer aparecer, tem medo, né? No ano passado, a gente já tinha reclamado, né, que estava sem energia. Aí veio um rapaz da Enel aqui, aí ele estava batendo foto. A gente perguntou, moço, você vai mandar ajeitar a energia daqui? Ele disse, é, mas só que vai demorar um pouquinho. Aí esse pouquinho até agora não veio. E sem contar que meu esposo trabalha na Grandene, e ele disse que ele só tem medo de passar aqui. O medo maior é de passar aqui nessa escuridão, porque ele disse que não sabe quem que está. Pode estar alguém escondido aqui, né? É fácil o acesso à avenida, né? É isso, é fácil. E ele vem de madrugada. Para quem vem de madrugada aí é mais perigoso ainda. Se a gente vai comprar um lanche, tem que passar aqui correndo, porque para a pessoa passar aqui andando não tem condições não. Tem medo de passar aqui. Tem uma hora para passar. Depois de 10... Depois de 10 não, é cedo da noite. A noite é cedo, ninguém quer passar aqui, porque fica com medo. Vamos chamar a atenção da prefeitura. Atenção, secretário. Atenção, Enel. Eu não sei bem se aqui é prefeitura ou é Enel. O fato é que em frente à escola, Padre Oswaldo Chaves, se a prefeitura quiser resolver, é dois toques. É só querer. Você quer falar também? Está com medo? Está com medo de aparecer? Em frente a uma escola, né? Em frente a uma escola é uma vergonha, né? Em frente a um colégio está uma escuridão dessa, né? Era para estar tudo iluminado. Porque aqui de primeira era tudo iluminado. Depois que essas árvores cresceram, eu acho que também devido às árvores grandes, aí prejudicou a energia. E outro, como ela falou, quem está cortando as árvores é a população. População que está cortando as árvores. Porque ninguém da escola não manda cortar, não. Geraldo, mostra ele aqui não, que ele trabalha na prefeitura. Ele está se tremendo de medo, né? Pode dar problema, né? Ele trabalha na prefeitura, pode pegar o beco. Vamos encerrar. Se esconda lá, não vou encerrar, aparecer. Vamos encerrar. Vamos para cá, para frente. Vamos para cá. Mostra o rapaz lá, não, Geraldo. Vamos para cá, fica aqui, ó. Em frente aqui a esse beco. Repita aqui o local, o local desse... E o que você quer reclamar? Tem um o quê ali? É perigoso? Não é nem andar de bicicleta, não é perigoso? E você quer andar de bicicleta, não quer? Não quer, não? Como é o nome da rua? Repita aí para o pessoal que está assistindo. É Rua Profissão Antônio Ferreira Porto. Ok, mais de um expedito, né? Isso. A reclamação justa dos moradores aqui do Dom Expedito fica em frente à Escola Padre Oswaldo Chaves. Você visualiza aí, ó. Corte a luz, Geraldo. Olha aí como é que está a situação. Isso também, falta de iluminação, você facilita para a insegurança. Então, prefeitura, vamos colaborar com a segurança pública. Vamos colocar a iluminação aqui para esse pessoal que mora aqui passar aqui com tranquilidade. Aja vista, a escuridão ajuda os atos aí dos criminosos. Um abraço a todos. A nossa equipe volta ali a notificar a qualquer momento.